Olha só, você que me acompanha desde o início, me segue aqui e tá na vontade de estudar comigo, tem uma notícia muito boa pra você. Chegou a hora da gente estudar juntos! Quanto é se tá dentro, não sei mais em quem tá fora! É propaganda, nas reuniões, todos os dia a gente tem e noção, de festa de gente é que é bom! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Fudei aqui, fudei, fudei Cessa de crente, feça com alegria Gente canta todo dia e não tem hora pra parar Cessa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe vontade, nada pra se frear Cessa de crente, gente, tudo gente Ora que ele recebe reposta, eu nem vi, eu vou matar Cê sabe que a gente não precisa Tempo de sequência, não é de se briga Cê sabe que o macho fica ligado Deus envia o recado, ele começa Cê sabe que o aranjado sai andando Sé que o céu enxerga, não é só poder te amar E tá tempo, não sei mais, e querida, agora quer entrar E glória a Deus e aleluia, mundo, fogo e unção Mas me dá dentro do mundo Atenção, força, beleza Sire os pés, o céu, a meu comando Um, dois, três, quatro, 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 quatro O que é o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Eu canto, vocês respondem, vai Cê sabe que isso aqui é peça com alegria Gente, canta todo dia e não tem ó Cê sabe que isso aqui é peça de verdade e aqui não Cê sabe que isso aqui é peça de verdade e não Não sei o que é o recado, só de frente Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá foda Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá foda E o recado é o recado, só de frente Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá foda E o recado é o recado é o recado Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá galera, beleza? Eu sou o Clayton Farney. Esta música é da banda Sonho e Louvor, além original de baixa, do cara que eu admiro demais, meu grande amigo Mari Gé. Saudade de você, irmão. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, ajuda esse canal, se inscreve, ativa o sininho e vai aqui embaixo nos comentários e responde aí a sugestão para o próximo vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.